Oi, eu sou a Duda, eu sou o Marcelo e esse é o canal do casal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito, muito legal porque a gente vai fazer sushi em casa pela primeira vez. A gente tá aqui na loja e vai gravar tudo que a gente vai precisar pra fazer o sushi. A gente vai precisar da esteira pra enrolar. Sem enrolar deve dar mó trampo. Sem enrolar? Sem ela deve dar mó trampo. Esteira pra sushi tá mais barato que na internet, que eu dei uma olhada antes na Shopee pra ver, né? Nas Shopee, as que eu vi, tava R$10,00, R$11,00, R$12,00. Aqui tá R$9,99, R$10,00, então ok. Aqui também tem os hachi, só que a gente não vai pegar porque o hachi a gente já tem em casa. Mas pede delivery e mandou a mais esse tempo. Vamos pegar uma alga, né? Porque sim. Eu dei uma pesquisada na internet antes pra descobrir o que precisava da alga, né? Porque a alga você é boa. Aí eu vi a moça falando que quanto mais sódio tem, melhor é a alga. Olha a diferença, ó. Este daqui tem 21mg. Vou pegar essa outra ali. Essa outra aqui, ó, tem 3mg. Então, pela minha pesquisa, eu vou levar, obviamente, essa daqui. A moça disse também que quanto mais escura, melhor. Não sei se dá pra ver pelo celular a diferença da cor, mas pessoalmente dá pra perceber que elas têm uma diferencinha, que essa daqui é mais clara do que essa outra. Então eu vou levar a mais escura também. Quantas folhas que vem no pacote? Nas duas vem 10 folhas. Essa daqui é da China. Tá falando origem em China. Tem umas outras marcas aqui também, tudo em japonês. Mas é mais... tem mais folhas. Tem 50 folhas. Como a gente só vai fazer um teste, comprar 50 folhas, dá pra fazer algo pra vida. Dá pra fazer sushi pra vida toda. Essas bebidinhas aqui, a gente já tomou. A gente comprou uma vez pela internet e tomou as duas. É bem doce. É tipo um refrigerante, só que mais pra um suco do que pra um refrigerante. Eu achei meio sem gás e doce, doce, doce. Cada uma delas é 18 reais. Tem essa outra aqui que é... Mas é outra, suco de tomate. Não tem. E essa daqui de pêssego, a gente não experimentou ainda. E eu também não vou experimentar, porque ela custa 20 reais, né? E não vale a pena porque é de pêssego. Esse trenzinho aqui, vocês já devem ter visto na internet em algum lugar. É aquele bolinho que a massinha é de arroz e o recheio é de feijão doce. Eu tenho muita curiosidade de experimentar esse negócio. Não sei se é bom. Tem outro jeitinho aqui. É bem maciozinho, ó. Ó. Não sei se dá pra ver. É bem molinho. Gente, isso aqui é da minha infância. Na casa da minha avó paterna, tinha isso quando eu era criança. E eu fiquei a vida inteira pensando o que era aquele negócio. Ela chamava de banana de japonês. E eu fiquei, tipo, por muitos anos pensando o que era aquele negócio que eu comia e tal. E hoje eu achei aqui. Eu bati o olho e falei, nossa. Me remeteu a infância. Isso aí é biscoito? Era, tipo, pra mim era tipo um bolinho. Só do isso? É, é molinho, é. Parece um pãozinho prensado. Não. Olhando, parece. O vinagre é esse aqui. Pelo menos pelo cabineiro internet, né, gente? Mas pelo jeito aqui tem outros. Não sei se é a mesma coisa ou se é diferente, mas eu vou seguir o cabineiro internet. A única coisa que a gente achou pra fazer o sushi foi essa marca aqui. A gente chegou aqui em casa e vamos começar a experimentar aquelas coisinhas que a gente mostrou pra vocês no vídeo. É, a gente comprou duas coisinhas lá que a gente mostrou pra vocês. Esse daqui, que eu já vi na internet várias vezes e já vi um monte de gente falando. E eu não sei se isso aqui vai ser bom ou se vai ser ruim, mas a gente vai falar pra vocês. Não tem cara nenhuma de ser bom. Esse daqui é banana creme, que é o que lembra a infância. Ele é bem maciozinho, ó. Não sei se vai aparecer no vídeo. Tem textura de tipo um bolinho. Olhando ela assim, ó, fechada, parece um pãozinho prensado na chapa. Só que ele é bem maciozinho. Tem recheio. Vai recheado. A mesma cor da banana é o recheinho. Que recheinho que é esse aqui? Não sei explicar. Tipo um creme de confeiteiro, assim. Sabe tipo um recheio de sonho? É tipo aqueles recheios amarelinhos de sonho, só que um pouquinho mais fraquinho. E mais cremoso também. A matinha tem gosto de bolo. É bem simples, mas não chega a ser ruim. Não é, mas também é gostoso. Eu acho que falta um doce. É, falta açúcar. Ele é doce, mas não é doce. É um doce muito suave. A gente pagou 12 reais nessa bandejinha aqui, com 5 bananas. 12,45. Eu não acho que vale 12,45. Mas assim, gostosinho. É comível. Se tiver, eu como. Mas se falar que eu vou comprar de novo, 12,45, eu não compraria de novo, não. Esse daqui chama mochi. É um doce que a massinha é feita de arroz. E o recheio é de feijão azul, que chama. É um feijãozinho vermelho que também é doce. Aqui no Brasil não é comum de comer feijão doce, né? Mas os asiáticos orientais comem bastante. Tem um branquinho e um rosinha. Deixa eu pegar um branquinho. Eu, porque eu abro o rosinha e você abro o branquinho. Ele em volta tem tipo um amido de milho, assim. Quanto a gente pagou nesse? Não tem cheiro de nada, gente. Não tem cheiro de nada, nada. No vídeo aí a gente vai colocar o preço que a gente pagou. São 450 gramas. Ele é bem pesadinho. Vem 3, 6, 9, 10, 1. Vem 12 bolinhas dessa daqui. É. Se você apertar, ela vai virando um negocinho, é tipo muito maciozinho. Parece uma massinha de modelar. A texturinha. Ele tem bastante liga. O meu é rosinha, mas o recheio é o mesmo. Ele tem textura, mas continua sem cheiro até o recheio. Nossa, que textura aliguenta. Eu ia comer alguma coisa com essa textura. Massa de... Massa de algum negócio de fritar. Não gostei do recheio, não. Nossa, a textura é muito liguenta, assim. Muito. Cola bastante no céu da boca. Ele é o tipo de alimento que, conforme você vai comendo e você vai respirando, vai saindo o cheiro dele pelo nariz. O cheiro do feijão. É, mas não tem gosto de feijão. Não. A massinha em si não tem gosto de fritar. A textura? A textura. É, mais ou menos. É, talvez. A massinha não tem gosto absolutamente nada. Não tem doce, não tem nada. O que dá o gosto é o recheio. Dá um gosto estranho. Você machiga, machiga e ele não vai dissolvendo, cortando. Ele vai só dando liga no dente. Você gostou? Não chega a ser ruim. Eu achei. Eu achei. Eu achei ruim. Vou morder mais pra nada o recheio. Deixa eu ver se é igual. É igual. Ah, não, gente. Os dois é igual. Só muda que um tem corante rosa e o outro tem corante branco. Não gostei. O recheio tem um gosto... Não consigo explicar nada. Alguma coisa que pareça. Não parece com nada, mas é um gosto esquisito. Não tem um gosto forte, não tem um gosto marcante. Tem um gosto suave com bastante liga. Suave e ruim. Eu achei ruim. Eu achei ruim. Que nem de longe lembra feijão. A banana eu ainda comeria, né? Esse daqui eu não comeria de novo, não. Agora tem aqui, ó. Mais umas... 10 peças pra gente comer. Então, resumindo, pelo preço, eu não acho que nenhum dos dois vale a pena. Só que se você quiser experimentar... É, eu também não comprarei de novo. Igual eu falei, a bananinha eu comeria de novo, mas o outro nem comer de novo eu comeria. Assim, eu achei muito caro os dois, pelo que entrega. Dos dois, a banana dá de 10 a 0. É. É porque o outro é assim, bem ruim mesmo. Não é que a banana seja boa. É que o outro é bem ruim. É que a banana, por ela ser tipo uma massinha de bolo, ela é mais semelhante do que com alguma outra coisa que você já... Já tem a comida. É, que você já comeu. Agora o outro que é totalmente diferente é muito esquisito. Então, a bananinha ganhou ponto. É. E a gente volta depois com as preparações do sushi pra vocês. Bom, gente, então já vamos começar. E antes de tudo, eu queria deixar bem claro que a gente não é profissional. É a primeira vez que a gente tá fazendo sushi em casa, assim, de fato. Então, vão ter alguns erros aí pela frente, tá? Eu tô fazendo aqui a lavagem do arroz, conforme eu vi na embalagem do próprio arroz e como eu vi na internet também. Você lavar ele até a água sair transparente. Depois, tira o excesso de água dele, volta ele pra panela e coloca a água do cozimento. A mesma quantidade de arroz é de água. Então, uma xícara de arroz e uma xícara de água. Coloquei pra cozinhar e ele precisa cozinhar o tempo todo com a panela fechada, tá? Essa é uma parte importante. Não sei porquê, mas nos vídeos que eu vi, precisava cozinhar o tempo todo com a panela fechada. Enquanto o nosso arroz tá cozinhando, a gente vem fazer o temperinho pra ele. Notem que eu fiz em grande quantidade, mas não precisa fazer esse tanto. Eu vou deixar aqui na descrição a quantidade certinha de temperinho pra quantidade de arroz que eu fiz aí no vídeo, tá? E já vamos cortando as coisas que a gente vai precisar no sushi. E assim, gente, eu aconselho vocês, se vocês assistirem o nosso vídeo e tiverem vontade de fazer sushi em casa, que vocês deem uma boa pesquisada, sabe? Porque eu vou ensinar algumas coisas aqui pra vocês bem por cima. Porque, igual eu falei, a gente não é profissional nisso e tiveram muitos erros também. Vocês vão ver que a gente errou bastante, principalmente na hora de enrolar. Então, assim, deem uma boa pesquisada na internet e tudo. E se vocês tiverem vontade, tentem fazer em casa. Nós decidimos fazer de três sabores que não vão salmão. Porque, assim, como a gente imaginou que poderia dar errado, a gente não queria comprar um pedaço de salmão, gastar 50 reais pra possivelmente dar errado, né? Então a gente fez de sabores que a gente já tinha comido em algum momento, sabe? Que não fosse com salmão. E voltamos pro nosso arroz. Ele ficou pronto. Logo quando o arroz ficar pronto, você tem que deixar ele com fogo desligado, né? Dentro da panela ainda, por 10 minutos. Então eu deixei esse tempo. E agora eu vou temperar o nosso arroz. Com aquele temperinho que a gente tinha feito antes, aquele caldinho. Lembra que eu falei que eu fiz muito? Pra essa quantidade de arroz que eu fiz, eu usei três colheres desse tempero. Então eu fiz aquele tanto e sobrou. Eu misturei bem, igual eu tinha visto nos vídeos da internet, sem deixar nenhum gruinho de arroz, nenhuma pelotinha, sem o tempero. E depois vim abanando. Eu abanei algumas vezes, assim, pra ele esfriar mais rápido. Siga algumas dicas que eu vi, igual essa que eu tô fazendo agora, de abrir, tipo, uns caminhos no meio do arroz, sabe? Pra ele esfriar melhor e tal. Mas não sei se mudou alguma coisa de fato, mas eu fiz. Depois que o arroz estiver frio, aí você começa a montar, né? Eu cortei a alga no meio, igual eu vi na internet também. Então o Marcelo começou fazendo o primeiro ali, porque eu não queria ser a primeira, eu queria ver antes. Começa espalhando a alga pelo sushi. Sempre tem que estar com a mão úmida, então a gente sempre tá molhando a mão. Vocês não conseguem ver, mas a gente sempre tá molhando a mão pra colocar o arroz, porque o arroz cola demais. Depois a gente veio colocando o cream cheese, e aí as coisas que iam no sushi, né? Esse a gente decidiu fazer o tradicional. O Marcelo cortou o alface desse jeito, eu imaginei que ia dar errado, mas ele falou que assim ia dar certo. Então ele cortou, ele fininho desse jeito, como se fosse um hambúrguer, e não funcionou muito bem na hora de enrolar. Esse aí é o tradicional, que a gente já comeu algumas vezes aqui onde a gente mora. Mas o alface não é cortado desse jeito. Eu não sei como é cortado o alface, porque isso eu não vi na internet. O alface deve ser cortado de algum outro jeito, porque ele prejudicou na hora de enrolar. O alface ficou solto pra fora e não conseguiu enrolar direitinho. Mas esse próximo aí, ele dá mais certo. A gente percebeu que com essa alga cortada no meio, eu não sei se tem tamanho de alga, gente. Desculpa, porque realmente sim, eu não sei se tem tamanho de alga. Eu comprei o tamanho que eu vi lá na loja, e segui o que eu vi na internet, que eles falavam que era pra cortar a alga no meio pra fazer um tamanho legal do sushi. Só que assim, a gente percebeu que a alga cortada no meio fica muito curta. Se você coloca muito recheio, ela não tem o tamanho suficiente pra fechar. Então a gente teve que colocar pouco recheio pra conseguir fechar. E ficou um sushi bem pequenininho, sabe? Esse aí fechou certinho, deu bom. Só que não é o tamanho do sushi que a gente tá acostumado a comprar. Os sushis, as peças que a gente costuma comprar, são maiores. E você vê que ficou um rolinho bem pequenininho. Mas dá certo. Só tem que colocar pouco recheio, porque senão não vai fechar. Aí a gente decidiu fazer com a alga um pedaço maior. Em vez de cortar ela no meio, cortar ela com mais espaço. Deixar ela com mais espaço. Que foi quando eu tentei fazer. Porque aí fica um rolinho maior, e quando você corta as peças, as peças ficam mais gordinhas também. Não fica tão pequenininha, igual do outro jeito. Aí eu fui colocando as coisas dentro. E vocês podem perceber que eu não tenho muita destreza pra fazer isso, né? Mas eu fui fazendo, e na hora de enrolar, assim... É mais difícil do que parece, gente. Eu fui tentando enrolar, e eu comecei a ficar agoniada, porque não parecia que tava dando certo. E o Marcelo foi tentar me ajudar, mas aí eu já tinha feito. E não tinha como mais voltar atrás. E eu só continuei fazendo o processo. E no final, assim, até que deu certo. Ele fechou certinho e funcionou. Depois, se tiver todo mundo enrolado, é só cortar. Pra mim, a parte mais fácil foi cortar a faca bem afiada. E sempre molhar a lâmina. Também não sei porquê, mas molhei a lâmina e funcionou. Gente, assim... Os ux não ficaram nada bonitos. Eu sei que não ficaram bonitos, mas ficaram bons. Foi a nossa primeira vez, pô. Então dá um pontinho aí. Bom, vamos de considerações finais, então. Eu achei bem trabalhoso pra fazer tudo, assim. Pela experiência, eu acho que ok, vale a pena. É uma experiência bacana. Mas acho que estressa demais. E depois, quando você vai comer, parece que... Sei lá, acho que você já se estressou tanto. Pelo menos me parece. Acho que eu já me estressei tanto. Que aí na hora de comer, tinha perdido a graça de comer o sushi, sabe? Eu acho que comprar é muito mais interessante. E não dá tanta diferença no preço, assim, no custo. Então, eu não faria de novo. Da minha parte, eu acho que a experiência legal do sushi é você pedir, abrir embalagem e comer. Você abre e você vê todo aquele salmão que é mais lindo do mundo. Só que é legal pela experiência de ter comprado as coisas pra fazer e a gente não tinha experiência pra usar a esteira, pra enrolar. Não sabia a pressão que tinha que dar certo. E eu senti a falta, talvez, de ter um salmão ali. Porque a gente acabou comendo só o legume e passando a naiva. Foi o que a gente fez de atum. E de atum, você sente ainda a falta da carne, do salmão ali. E eu acho que vale a pena comprar mesmo. É, vale a pena pela experiência, mas comprar é melhor. Se você puder comprar, é melhor. Mas se você quiser fazer também, é uma experiência válida. Pra você poder falar, pô, eu já fiz sushi algum dia. Sim, a gente já fez. É. Comenta aqui embaixo se você já fez sushi alguma vez. E qual foi a sua experiência fazendo. Então, foi esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Toda quarta-feira a gente vai estar soltando vídeo aqui. Sim. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.